Artigos personalizados com a sua estampa é na Space Geek. Todos os produtos da loja com 10% de desconto na primeira compra. Estes e mais produtos pra você. Enviamos pra todo o Brasil. Space Geek! Fala galera do meu coração, tudo bem por aí? Eu tava vendo uns vídeos aí esses dias na internet, procurando um vídeo pra fazer, uma redublagem bacana. Eu tava vendo e revendo aí uns vídeos sobre Resident Evil. E eu vi um vídeo que marcou minha juventude, assim como o gamer. Aquela apresentação do jogo do Resident 1, que foi filmado com pessoas reais e tal. Muita gente criticou essa apresentação, disse que não ficou bom, não ficou legal, ficou muito, enfim, mecânico. Mas eu particularmente gostei muito e marcou muito pra mim esse... E eu achei bacana fazer essa reduble aí pra vocês, ver se ficou legal e tal. Então vamos nessa pro vídeo, solta a vinheta! A equipe Alpha está sobrevoando os arredores da floresta, situada a noroeste de Raccoon City, procurando pelo helicóptero dos companheiros da equipe Bravo, que desapareceu durante a missão. Chris, encontrou algo? Não, ainda não encontrei nada! Estranhos casos de assassinato tem ocorrido em Raccoon City. Estranhos relatos afirmam que pessoas foram atacadas por grupos de dezenas de indivíduos. As vítimas foram aparentemente devoradas. A equipe Bravo foi investigar o paradeiro do grupo e desapareceu. Era o helicóptero da equipe Bravo. Não havia ninguém nele. Mas a maior parte ainda estava lá. Porém, nós logo descobriríamos o porquê. Ei! Venham aqui! Anele! 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 Jesus! Não! Volte aqui! Jill! Entre naquela casa! Agora restavam apenas três membros dos STARS. Capitão Wesker, Jill e eu. Não sabemos onde Barry está. Chris Redfield Jill Valentine Mary Urtoff Rebecca Chingers Albert Wesker Resident Evil Então galerinha do meu coração, se gostaram dê um like, comenta aí, compartilha. Se você não me segue ainda nas outras redes sociais, na página do Face, no Instagram, tá aparecendo aí embaixo. Então é isso, fica... Galerinha, fique com Deus, até o próximo vídeo, valeu e tchau! Eu não sei o que aconteceu... Barry? Cadê o Barry? Sinto muito, mas ele provavelmente... Não! O que foi isso? Eu vou checar. Tudo bem, Jill e eu ficaremos aqui para o caso de emergência. Chris? Tomem cuidado. 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 Legenda Adriana Zanotto